Salve, salve pessoal! Aqui é o Mozetas em mais um vídeo de Warframe e no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês alguns loadouts que eu estou usando em missões solos, caçadas solos na planície, voltados para a caçada de nível mais alto, a última linha de caçadas. E pensando exatamente nisso, é uma coisa solo, mas é um loadout que atenderia aí, sem problemas, até uma jogabilidade em grupo. Então, eu tenho usado dois Warframes, vou comentar sobre eles de forma separada. O primeiro aqui é o Oberon, o Oberon é um que eu comecei a usar faz pouco tempo durante alguns testes e gostei demais do resultado dele. Essa build aqui, eu lembro que a gente desenvolveu... desenvolveu não, a gente foi pensando junto durante o farm do Oberon Prime, o up do Oberon Prime. Tava uma galera na live naquele dia lá, então a gente tava com inscritos comentando, certo? E é uma build que tem um sustain muito interessante. Eu posso ficar aqui com o Fenix, com o Renew no caso, com a mod Fenix Renew na build e com isso eu vou tendo uma sustentabilidade muito alta. Eu tomo dano pra ganhar energia, né? E essa energia vai me manter vivo por conta do Rage, tá? À medida que eu vou tomando dano, eu mantenho essa energia alta. Lembrando que você precisa estar com o Renew ligado o máximo de tempo possível, né? É isso daqui que vai te manter vivo. E quando você for fazer sua carga de energia, lembre-se de usar o Hallowed Ground também, tá? É uma build que te permite com dois Reconing você remover a armadura dos Graneers, tá? Desde que eles estejam na área do seu Hallowed Ground, tá? Esse Graneer aqui, safadinho, não tá perdendo a armadura, provavelmente porque a gente não dá sorte, né? Mas é uma build que tem diversos tipos de abordagem, tá? A gente pode usar nossa primeira habilidade pra confundir um pouco os inimigos ali por causa da radiação. O Hallowed Ground também te dá radiação nos seus oponentes, então isso permite que você não seja o alvo 100% do tempo, né? Em algumas missões das planícias aqui que a gente vê muita confusão, é muito drop de nave, né? Muita unidade Graneer descendo, esses status de radiação vão ajudar bastante, tá? Lembrando aqui, só pra recuperar um pouco de energia, a gente põe o Hallowed Ground no chão e deixa os inimigos darem um pouco de dano na gente ali pra completar o trabalho, tá? Outra coisa que a gente pode fazer também contra essas naves é a nossa primeira skill. Ajuda bastante contra essas navezinhas, dá o elemento de radiação nelas. E é o que eu falei, radiação vai ajudar bastante também na parte defensiva. Caso você esteja defendendo algum objetivo, caso você precise sustentar a posição da área lá sem inimigos, radiação faz com que os inimigos se matem um pouco. E a sustentabilidade dessa vida é impressionante, cara. Dificilmente eu vou usar prato de energia por conta do Rage, tá? Lembrando, tomem muito cuidado com isso. Dois pontos. Quando vocês forem sofrer dano para ganhar a energia, né? Pra reabastecer sua energia, como é o caso que eu vou fazer aqui pra mostrar pra vocês, castem o Hallowed Ground e fiquem nele, tá? Ó, radiação já faz com que ele comece a se matar. Não preciso fazer muita coisa, né? Só tirar alguns inimigos. Uma das melhores fontes de energia que a gente vai ter aqui são os Napalms, que normalmente são nossos grandes inimigos, tá? Aqui eles são uma grande fonte de energia. Por quê? Quando o Napalm joga aquela bola de fogo no chão, você pode usar o Hallowed Ground e ficar em cima dela. Aqui o nosso camarada não vai acertar nunca, né? E outro ponto, lembre-se de estar com o Renewal ligado, tá? E monitorem se vocês morreram ou não. No momento da morte de vocês, vai aparecer um ícone de passiva vermelho ali com um contador de 90 segundos, se eu não me engano, tá? Durante esse tempo, você não pode morrer de novo, tá? Se você morrer, você vai gastar um Revive. Enquanto aquele contador não aparece, enquanto você não tem aquela passiva, no momento em que você morre sob efeito do Renewal, você ganha uma invulnerabilidade temporária, tá? E sua vida volta cheia. Então por isso que essa build é bem bacana. Comentando um pouquinho das armas, né? Quem acompanha as lives, quem acompanha os últimos vídeos, tá vendo que eu tô jogando muito de Vectis, né? Então Vectis é uma arma que tá sendo fantástica. O desempenho dela é muito bacana. Lembrando que nas planícias o dano mais bacana de você usar é a radiação. Então aproveitem disso. Queria tomar um pouco de dano aqui pra eles me darem energia, mas tá difícil. Eu tô atrás do balão ali. Tá, não tô usando Heavy Caliber, tá? Testei com Heavy Caliber. Heavy Caliber é uma mod que funciona muito bem nos ambientes normais de Warframe, né? Nas nossas missões tradicionais que tem umas distâncias menores pra dar o tiro. O problema é que Heavy Caliber castiga muito a Vectis e castiga um pouquinho a Lanca, tá? Mas nas maiores distâncias, essas duas snipers aí sofrem demais com Heavy Caliber. Então no combate do Eidon eu acho que é até possível usar, mas no combate normal aqui da planície tá bem complicado, tá? Acho que não vale a pena. Ó, o que eu falei aqui. Então a minha energia aqui vai começar a subir. E aqui a gente faz esse sustain com um Napalm, cara. Precisou de um Napalm pra gente praticamente encher a nossa energia de novo. Então, cara, sério, o Oberon é um Warframe que me deixou muito, muito feliz pra jogar nas planícies. Outro ponto da Vectis é que embora ela tenha duas balas apenas no carregador, no seu pente, ela recarrega rápido, né? Ela não tem um tempo de recarga muito grande. E dá pra você manter aí um DPS bem interessante com ela. Aí no combate do Eidon vocês decidem aí se vocês vão de sniper ou se vocês vão de tigres. Tigres também tem se mostrado uma arma sensacional. E de secundária, aqui fica muito a gosto de vocês. Eu tô jogando nesse loadout aqui de Eufona, tá? Eufona é uma arma que eu gosto bastante porque... Ela tem dois modos de disparo. Ela... Já era minha arma de confiança antes... Ela já era uma arma de confiança que eu tinha antes das planícies aqui. Ela só se fortaleceu com isso, tá? E... É importante você ter esses dois modos porque em alguns momentos vai ser mais útil você sentar o sarrafo com os fogos secundários que o nosso camaradinha, por exemplo, tá correndo. Como se fosse um louco, tá? Aqui outro ponto de dar... É... O... O Radiation, que você vê que às vezes eu não vou ter dano suficiente, mas eles estão se matando aqui, né? Essa é a parada interessante. Tá. E aí Eufona, conforme eu falei, às vezes uma situação de combate mais curto, onde não vai dar... Pra você ficar com a Vex mirando... Você pode muito bem puxar aqui a Eufona... E ser feliz que ela vai te dar uma cobertura interessante, tá? Então deixa eu só... Colocar lembre-se de posicionar seus Hallowed Grounds se for jogar de Oberon. E a minha corpo a corpo, como vem sendo de longa data... A digníssima... Galatine, tá? Galatine é a minha corpo a corpo de confiança, também gosto muito dela. Tem feito aí seu trabalho nas planíssimas... Sem problemas... E não tinha por que mudar ela nessa build aqui... E não necessita de uma... De uma corpo a corpo específica, tá? Eu vou deixar pra vocês... A build... Dos itens, certo? E vamos partir pra explicar... O segundo... Loadout... Que eu tenho usado nas planícies. Então pessoal... Conforme eu tinha falado... Vou comentar um pouquinho sobre as builds que eu tô usando... Nesses equipamentos aqui... Desse loadout que eu tenho usado na planície... Explicar um pouquinho da mecânica... Principalmente aqui do fato... Do Oberon, tá? Então... Vou deixar ele por último... A Vectis, conforme eu falei... É uma arma que eu gosto bastante... Eu tô querendo pegar uma... Uma Riven Mod pra ela... Tô tentando jogar a sortie de novo pra ver se eu consigo... Mas por enquanto é uma arma que... Não me deixou a desejar... Às vezes eu tenho um pouquinho de dificuldade... Pra causar mais dano em algumas determinadas naves, tá? Mas no combate... Contra as unidades terrestres... E no combate contra o Eidolon... Ela tá atendendo bem as expectativas... No caso do antiaéreo... Quando eu tô solo... Eu tenho que me virar... Quando eu tô em grupo... Normalmente tem alguém no meu grupo ali... O pessoal do clã... Tem gente que gosta de usar a Opticore... E ela tem sido usada aí... Pra derrubar... Essas naves, ok? Então... É voltada pro crítico... Ela tá com... Um dano aqui... De radiação... E um extra de toxina... Tá? Talvez eu troque aqui... Talvez esse seja o espaço... Da Riven Mod... Dependendo de como ela vier, ok? Aí o Fano... Como eu falei... Eu mexi muito pouco... Não tive que adaptar nada... Pra Planície... Isso daqui de vez em quando... Dá uma atrapalhada... Mas como ela é pra um combate... De média e curta distância... É só quando eu tento fazer algum malabarismo... E acertar algum alvo de longe... Que eu sofro... Com ela... Mas de resto... É uma arma que tem me atendido bem... Tá? Aqui eu ainda tô com... Com o corrosivo... Na arma... Mas não tem feito... Muita diferença... Porque ela... Principalmente... Eu evito no combate... Do Eidolon, tá? E a Galatina... Conforme eu falei pra vocês... A Galatina... Tá aqui... Também não teve modificação... Só troquei... Não, nem troquei o dano... Tô jogando de corrosivo mesmo... Não mexi nela... Tem ajudado bastante aí... Nessa fase... É... De caçadas... Principalmente, tá? Tô explicando aqui... Rapidamente... Sobre o Oberon, tá? Como eu falei... Foi uma build que foi pensando em conjunto... Durante a live... Com um inscrito... A gente fazendo alguns ajustes... Nessa build... Mas... Essa build aqui foi pensada em conjunto... É... A base... É de um inscrito... E a gente foi mexendo junto... Durante a live... Fazendo alguns ajustes... Até chegar... Nessa daqui... Eu nem sei se ele ainda usa... Essa build aqui... Mas... As grandes diferenças... Que a gente vê... Mais o uso do... Do Growing Power mesmo... Que aumenta a nossa força do poder... Com as armas que causam... O status, tá? Ah... Aqui... Ah... Essas duas mods... Fazendo... Essa grande build rodar... Tá? O Rage... Que faz com que... O dano que a gente toma na vida... Vira energia, né? Parte do dano que a gente toma na vida... Vira energia... E o Phoenix Renewal... E... Quando alguém morre... Algum aliado morre... É... Sob o efeito dele... Ele volta aí com... Aqui diz 50% da saúde, tá? A cada 90 segundos... Vamos lembrar disso... 90 segundos... Isso é importante... Se você ativar a passia... Você tem um minuto e meio ali... Que você não pode morrer... Senão você vai gastar um revive mesmo... Então com base nisso daqui... O que a gente precisa... É de muita vida, né? Nem... Nem... Se é de tanta armadura... Porque a gente vai estar tankando bem... Vocês viram que... O negócio ali... Se vocês conseguirem uma bola de fogo... De... De Napalm... Vocês vão conseguir bastante energia... O segredo é... Manter o Renewal ligado... Tá? Deixa eu vir aqui para as habilidades... Então você tem que manter... O seu Renewal ativo... Tá? Não se esqueçam... Disso... Mantenha o Renewal ativo... O máximo de tempo possível... E toda vez que vocês forem engajar... Um grupo de inimigos... Ou você for buscar... Reabastecer sua energia... Com base no... No Rage... Fiquem em cima do... Hallowhead Ground... Mantenha seus inimigos... No combate mais próximo... Em cima do... Hallowhead Ground... Tá? Lembrando que inimigos no... Hallowhead Ground... Dois Reconings... Vão tirar a armadura... De praticamente... Todos os inimigos... Inclusive do Nox... Para facilitar um pouquinho... O combate de vocês... Tá? Hallowhead Ground... Tá aplicando... Radiação... Assim como o primeiro hit do Smite... Aplica a Radiação... E a Radiação é uma coisa... Que permite que os inimigos... Fiquem confundos... E comecem a se atacar... Isso também... Alivia um pouco a carga de dano... Seja em você... Seja nos seus aliados... Ou seja... No objetivo que você está defendendo... Ou numa área que você está defendendo... Tá? Isso é importante... Principalmente quando você tem muita Drop Ship... Muito... Muito... Descendo de Orbital... Beleza? Então... Nesse vídeo de hoje... Expliquei um dos Loadouts... Durante essa semana... Eu vou trazer outros Loadouts... Do que eu tenho usado na Planície... Comentando do meu jeito que eu estou fazendo aqui... Beleza? Deixem suas opiniões... Suas sugestões... Suas críticas... E os Loadouts que você tenha usado também... Espero que tenham gostado do vídeo de hoje... A gente se vê na próxima... E tchau tchau pessoal! E tchau tchau!